E tem dois processos, art. 8.500, 4.84, 2015 e 77. Resultado da audiência pública nº 6 de 2015, está orado com o objetivo de colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento do sistema de bandeiras tarifárias, de que trata o módulo 7 dos procedimentos de regulação tarifária. Diretor relator, doutor Tiago Corrêa. O submódulo 7.1 dos procedimentos de regulação tarifária, o PRORET, que trata dos procedimentos gerais a serem aplicados ao processo de definição da estrutura tarifária de concessionários de serviços públicos de distribuição de energia elétrica, estabeleceu o ano de 2015 como marco para a entrada em vigor do sistema de bandeiras tarifárias às concessionárias do Sistema Interligado Nacional. Foram realizados anos testes, em 2013 e 2014, com a final de simular os resultados obtidos com a aplicação hipotética da bandeira verde, amarelo e vermelho, e divulgar aos consumidores os procedimentos de aplicação do sistema. Vislumbrando a possibilidade de melhoria e aumento de abrangência do instrumento de bandeiras tarifárias, a diretoria solicitou a instrução do processo Intel, o qual foi a minha distribuída em 2 de fevereiro de 2015. Por meio do Decreto 8.401, foi permitida à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica criar e manter a conta centralizadora de recursos de bandeiras tarifárias, destinadas a administrar os recursos decorrentes da aplicação das bandeiras tarifárias, que deverá ser regulamentada pela ANEL. A Superintendência de Gestão Tarifária, SGT, elaborou a nota técnica nº 28, com proposta de regulamentação da conta centralizadora de recursos das bandeiras tarifárias, em reunião pública extraordinária de 6 de fevereiro de 2015, a diretoria decidiu por instalar a audiência pública, mediante intercâmbio documental, no período compreendido entre 9 e 20 de fevereiro, com o objetivo de colher subsídios e informações para aprimoramento dos sistemas de bandeira tarifária e da regulamentação da conta centralizadora de recursos de bandeira tarifária, conforme proposta apresentada na nota técnica nº 28, na minuta de resolução normativa e na minuta do submódulo 6.8 do PRORETE, anexados ao voto. Mediante a nota técnica nº 34, a SGT apresentou análise de resultados dos objetos referidos à audiência pública e ao relatório. Procuradoria. Trata-se aqui de resultado da audiência pública, que altera o submódulo 6.8 do PRORETE, com um novo tratamento para as bandeiras tarifárias. O fundamento para essa alteração está no decreto 48401, de fevereiro de 2014. Procuradoria examinou a minuta de resolução normativa e entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. Trata-se o presente processo de apresentar os resultados da AP-06, realizada com a finalidade de obter subsídios e informações adicionais ao aprimoramento das bandeiras tarifárias. foram recebidas 225 contribuições de 29 instituições e 39 consumidores em geral, na forma descrita na tabela 1 abaixo. Então, tem uma tabela grande aqui. Eu já estou sem voz, gente. Eu não vou ler a tabela, não. O relatório da análise das contribuições com as respectivas razões de aceito ou rejeição, bem como a discussão aprofundada daquelas questões conceituais de relevância para a conclusão da audiência, enquanto são detalhadas a nota técnica 34, que está juntada aos autos. Em relação às regras de aplicação da bandeira, a proposta submetida à audiência pública tinha como principais aspectos a alteração dos critérios de acionamento da bandeira, conforme o descrito a seguir. Então, a bandeira vermelha passava a ser acionada com base no CVU da usina despachada, tanto por ordem de mérito quanto por segurança energética, então não é mais o CMO, e o valor estabelecido era de R$ 200,00 por megawatt-hora. A bandeira tarifária amarela era acionada, então, no intervalo entre esse CVU das usinas despachadas de R$ 200,00 e o teto do preço de liquidação de diferenças, que atualmente era de R$ 388,48 por megawatt-hora. E a bandeira vermelha será acionada nos meses em que o CVU da térmica despachada for superior ao teto de R$ 388,00. E o CVU é definido na reunião de planejamento mensal de operação, o PMO, e é por subsistema. A aplicação dos adicionais às bandeiras sobre as tarifas de energia dos consumidores atendidos por permissionário de distribuição passaria a vigorar a partir de 1º de julho de 2015. E na aplicação dos desconstos previstos, não aplicação dos desconstos previstos no Decreto nº 7.981, era já desde 1º de março de 2015. Na AP-06, a ABRAD e a C3E e a Equatorial Energia ressaltaram a necessidade de adequação das rotinas do sistema de faturamento, pleiteando assim que o comando estabelecido no parágrafo 2º do artigo 3 do decreto passasse a vigorar após 60 dias da publicação da resolução. A SGT analisou a questão apresentada, concluindo no sentido de que não seria necessário alterar o prazo concedido para as adaptações de rotinas de faturamento. Assim, recomendo a manutenção da data de vigência proposta pela diretoria colegiada na abertura da AP. Também cheguei a consultar a SRD de uma maneira mais informal e, de fato, não parece que haveria essa necessidade. Em relação ao adicional de bandeiras tarifárias, a parcela variável do CCAR por disponibilidade, Então, em relação à estimativa de custo da parcela variável do CCAR por disponibilidade, a SGT aprimorou o cálculo em relação aos seguintes itens. A utilização dos CVUs mais atuais das usinas, térmicas omitidas por meio do DEC de preço do Unwave de fevereiro de 2015. Isso é porque em algumas usinas o CVU é calculado conforme uma fórmula paramétrica que considera preço do combustível e de câmbio. Então, houve uma redução de combustível, é atrelada a Brent, basicamente, e gás também, ao mesmo tempo que houve um aumento substancial de câmbio. Mas foi autorizado, então, o CVUs com base em fevereiro de 2015. Teve uma atualização da disponibilidade de algumas usinas térmicas, conforme valores constantes nos últimos boletins semanais e diários de operação da sessão de resultados de operação no site do INES, refletindo melhor a realidade operativa das usinas. E foi adequada a correção do link de panela de cálculo referente à totalização de despesas e parcelas variáveis dos CCARs por disponibilidade, calculada ao PLD de R$ 388,48 por engoteado. Ora, o link originário, conforme apontado em contribuição do grupo da CPFL, se referia a um PLD de R$ 350,00 e não o PLD de R$ 388,00 como pretendido. Então, um erro material que foi corrigido. O resultado final da parcela variável do CCARs por disponibilidade a ser recuperado pela receita das bandeiras tarifárias foi obtido pela diferença entre o custo variável presente na cobertura tarifária das distribuidoras e aquele resultante a um PLD valorado a R$ 388,00, o qual representa a condição crítica de operação do sistema. Os valores finais encontram-se na tabela abaixo. Então, o custo variável do CCAR de PLD a R$ 200,00, de PLD a R$ 388,00 e o custo a ser recuperado. Porque até R$ 200,00 é bandeira verde, bandeira verde é considerado já na estrutura tarifária. E a partir daí é considerado, então, como extra, fora da estrutura. Então, o valor a ser recuperado seria de R$ 3,645,000,00. Em relação ao encargo sobre esse sistema, decorrente de usinas despachadas por ordem de mérito, conceveu-o acima do teto do PLD. Para a mensuração do impacto desse encargo, foi utilizada a mesma metodologia de cálculo adotada na proposta inicial, com as seguintes alterações. Substituição dos valores de CMO pelas estimativas mais recentes informadas por meio da carta ONS 258-100-2015, a qual contém valores médios de CMOs superiores a utilizados na proposta inicial. A utilização do valor médio de CMOs efetivamente realizado para o mês de fevereiro de 2015 e a atualização da disponibilidade de algumas usinas térmicas, conforme valores constantes dos últimos boletins, a exemplo do que foi feito anteriormente. A utilização dos valores de CMOs mais elevados provocou um aumento da estimativa de dispêndio a ser incorrido pelas distribuidoras, com o pagamento de cálculo do sistema decorrente da condição CVU maior do que PLD máximo. Isso porque quanto maior o CMO, maior a parcela das usinas térmicas a serem despachados por mérito. Se o CVU é maior que o PLD máximo, a regra de rateio da proposta de audiência pública 01 prevê que a responsabilidade do contratante pagar o SS relativa às usinas contratadas por disponibilidade. A tabela abaixo mostra os valores do CMOs utilizados, bem como o resultado para os custos do encargo de sistema. Então, considerando o encargo de sistema, condição CVU maior que o PLD máximo, o estimativo é de R$ 5,9 bilhões. Para as demais técnicas do cativo, tem um valor de R$ 2,3 bilhões. E o somatório estaria dando R$ 8,34 bilhões. Tem ainda um outro encargo de serviço de sistema, que é o encargo de segurança energética, que ocorre das usinas despachadas fora da ordem de mérito, por razão de segurança energética. Foram feitos os mesmos ajustes e alterações efetuadas na estimativa do SS, gerado pela condição CVU maior do que o PLD máximo. O resultado, então, deu um total de R$ 2,8 bilhões, R$ 3,33 bilhões, sendo que o encargo cativo R$ 2,16 bilhões. A utilização do CMO maior, nesse caso, reduz. Por quê? Se está despachado por mérito, não é despachado fora de mérito. O somatório dos dois permanece quase a mesma coisa, é só uma condição de enquadramento. O risco hidrológico associado aos contratos de geração do CCGF e Itaipu. Então, o decreto 8.401 definiu que o risco hidrológico associado à geração de Itaipu considerando o MRE, serão assumidos pelas concessionárias de distribuição na proporção do montante de energia elétrica alocada a cada concessionária. Vale destacar que, mesmo antes do decreto, esses custos eram de responsabilidade dos cotistas, mas só eram repassados no ano seguinte. A Retrobras, como comercializadora da energia de Itaipu, era obrigada a carregar esses valores, como se CVA fosse, durante 12 meses, para então poder repassar aos consumidores cotistas. Esse atraso entre a realização do custo e o repasse para os cotistas explica a grande parte do reajuste de Itaipu em 2015. Então, o reajuste de 60% é explicado quase que exclusivamente por esse efeito. Inicialmente, cabe destacar que a contabilização de Itaipu é composta por resultado no mercado de curto prazo e alocação do excedente financeiro para livre disposições e pelo encargo de segurança energética, que nos dois primeiros itens correspondem diretamente aos efeitos do risco hidrológico. Então, a contabilização de Itaipu, que gerou aquele efeito, só os dois primeiros itens, que são a exposição a risco hidrológico, serão contemplados. Nesse sentido, a CCE deverá encaminhar, até 31 de março de 2015, proposta de regra de comercialização anel para que os efeitos do resultado mercado de curto prazo e alocação de excedente financeiro para livre das exposições sejam transferidos para a contabilização das distribuidoras, até efetiva implementação da nova proposta de regras de comercialização, que deve ocorrer até a próxima revisão prevista na agenda regulatória da ANEL, a CCE deverá efetuar as operações via mecanismo auxiliar de cálculo. Ademais, a partir da observação de que dados do MRE não fornecem o valor adequado de desequilíbrio incorrido pelas usinas hidrelétricas com risco hidrológico a cargo das distribuidoras, a SGT alterou o procedimento de cálculo proposto na abertura da audiência pública, considerando o balanço energético realizado em 2014 para essas usinas. O percentual de déficit energético em relação ao total dos contratos foi extrapolado para o total de cotas registradas contratualmente em 2015, ampliando o risco hidrológico considerado nas bandeiras em relação à abertura da audiência pública. O resultado ficou em R$ 5 bilhões, um pouquinho mais que isso. Aqui tem um detalhamento de como é que o cálculo foi realizado. Em relação à exposição involuntária do mercado de curto prazo, em relação a essa estimativa, com base nas contribuições de diversos agentes, especialmente a Anel Indesa, a SGT aprimorou o cálculo considerando a diferença entre a carga total projetada para 2015 e o total dos contratos previstos para a entrada neste ano, de modo que a frustração em leilões não fosse mais considerada. A carga de 2015 foi obtida pela aplicação de uma taxa de crescimento de 3% sobre a carga de 2014. E os contratos considerados foram as cotas de energia nuclear, Itaipu, Proinf e Garantia Física e Potência, homologados para o ano civil de 2015. Com exclusão da Água E São Simão, o montante projetado dos contratos bilaterais para 2015, considerando o vencimento de partes dos valores utilizados nos processos tarifários de 2014, e os montantes associados ao 18º leilão de ajuste e os montantes de contratos com a mensalização de energia elétrica no ambiente regulado, ajustados pelo termo de ajuste da conduta da UTE Maranhão, pelo termo de compromisso da UTE Telespires e pela anualização das liminares consideradas na contabilização de janeiro de 2015 e pela exclusão dos montantes das térmicas MC2 do 7º leilão de energia nova, que não estão sendo executados contratualmente. O resultado final ficou em R$ 2,261 bilhões, conforme cálculo realizado pela nota técnica nº 34. A SGT optou pela manutenção do mercado cativo faturado em 2014, informado pelas distribuidoras no Samp, acrescido de uma taxa de crescimento de 3% em relação à proposta inicial. Se, por um lado, o crescimento do mercado cativo aumenta a base de arrecadação, tendendo a diminuição do valor unitário da bandeira, por outro, o que se verifica é a predominância do efeito de aumento da estimativa de exposições involuntárias, que levam à conta de taxa de crescimento do mercado, conforme a metodologia proposta, o que provicia uma margem de segurança razoável frente às incertezas de comportamento do mercado e de cumprimentos de entrega de energia contratada. Esse ponto, particularmente, é porque todo o esforço que a gente está fazendo com a bandeira é de dar um sinal de preço mais adequado. E esse sinal de preço tenderia a ser de redução de mercado, ou pelo menos manutenção no mercado passado. O problema é que não é só preço que influencia carga, tem problema de temperatura, tem problema de renda, tem crescimento do PIB. Então, se optou por, mesmo sabendo que a bandeira deve sinalizar uma redução de mercado, manter a premissa original de crescimento de mercado em 3%, por uma questão de coerência e de segurança, de certa forma, para que os valores arrecadados, pelo menos, cubram as despesas associadas. Ainda assim, eu gostaria de destacar que, de fato, parece que já havia uma resposta de mercado. Fevereiro foi um pouquinho mais chuvoso, então a temperatura também não foi tão alta quanto a fevereira do ano passado, mas foi um fevereiro quente. E a carga caiu, deve cair em torno de 3% em relação ao ano passado. Então, já é algum reflexo, talvez, dessa nossa campanha de publicidade, que a ANEL tem feito em relação à bandeira, de sempre mencionar a importância do consumo consciente e da redução dos desperdícios. Sobre esse mercado, foi feito um ajuste decorrente do desconto, aplicado à tarifa de bandeira para os consumidores subclasses de baixa renda, conforme na abertura da audiência pública, a mesma metodologia. O valor do adicional de bandeira vermelha foi obtido pela divisão do valor consolidado do custo pela estimativa do mercado ajustado de 2015, levando-se em conta a receita de bandeiras faturadas no patamar de R$ 30,00 por MWh entre janeiro e fevereiro de 2015, proveniente do mercado cativo desses dois meses. Foi considerado também que o faturamento de janeiro não estará completo até a data de envio as informações da ANEL para fins de apurações das receitas da bandeira, de modo que haverá um descasamento da receita faturada para o primeiro mês de aplicação. Para os meses seguintes, esse problema é superado na medida em que a bandeira entra em regime. Isso é porque você fatura, na verdade, ao longo dos últimos cintadinhos, alguns faturamentos de janeiro levam em conta a bandeira também de dezembro, que não estava vigorando. Então, tem esse descasamento, mas isso foi considerado de modo que a receita da bandeira total será suficiente. Então, o resultado é apresentado na tabela abaixo. O resultado consolidado dá uma bandeira nominalmente um pouquinho menor do que aquela que foi para a audiência pública, em torno de R$ 1,10. Mas, como a gente opta por um arrendamento para trabalhar com múltiplos de 5, então a bandeira permanece em um valor inalterado de R$ 55,00 por MWh. E a bandeira amarela também, a proposta é de manter o valor de R$ 25,00 por MWh. mesmo ele sendo não exatamente a metade do outro, mas as condições de acionamento da bandeira amarela, pelo fato do CMO encontrar-se abaixo do PLD máximo, não haverá despesa com o encargo de feitos de sistema, o que reduz, então, o custo de uma das rubricas bastante importantes da conta, em cerca de 40% do custo estimado, inclusive. Então, a proposta seria manter os valores que foram para a audiência pública, mesmo após um aprimoramento importante em cada rubrica. Então, por coincidência, deu o mesmo valor. Mas, houve um esforço muito grande de detalhamento, de trabalhar aqui de novo com a melhor estimativa e com os melhores valores que a ANEL dispõe. Em relação à conta centralizadora dos recursos de bandeira, de acordo com o Decreto 8.401, os recursos provenientes da aplicação das bandeiras pelos agentes de distribuição serão revertidos à conta centralizadora dos recursos de bandeira. Esses recursos disponíveis nessa conta serão repassados aos agentes de distribuição, considerando a diferença entre os valores realizados nos custos de geração por fonte termoelétrica e disposição aos preços de liquidação no mercado de curto prazo que afetam os agentes de distribuição de energia elétrica conectados ao SIN. Se trata da transferência dos valores líquidos e a cobertura tarifária vigente. Por fim, estabelece que a conta seja criada e mantida pela CCA e que a ANEL deverá regulamentá-la. Para a regulamentação da conta, foi mantido o entendimento que o repasso às distribuidoras de conta e vice-versa fossem feitos pelo resultado líquido entre as receitas faturadas à bandeira e os custos passíveis de cobertura. Além disso, foi mantido que os repassos à conta deverão considerar o saldo positivo quando existente e o custo líquido não coberto no mês anterior. Enquanto as receitas das bandeiras forem inferiores aos custos apurados, o aprimoramento com relação a este ponto é que o custo líquido não coberto no mês anterior passa a considerar eventual inadimplência de alguma distribuidora com relação à conta. Na AP foi proposto que a receita das bandeiras a ser considerada fosse a faturada pelas distribuidoras. Foram recebidas contribuições da Celesc, Copel, CEMIG, CPFL, AES, Nao Energia, Abrademp, Equatorial Energia e Abrad, solicitando que ao invés de considerar a energia da receita faturada, o repasse observa os valores não arrecadados devido à inadimplência de consumidores. Sobre a questão, mantém-se o entendimento de que deverá ser considerado para fins de apuração os repasses à receita faturada. Isso porque a provisão para as receitas irrecuperáveis deve ser tratada nas revisões tarifárias. Isso já é tratado lá, é a regra, trata em tarifa B junto com, na parcela B junto com todo o resto da inadimplência. Não há necessidade de um tratamento diferenciado. Além disso, gera um problema, porque o valor da bandeira foi calculado com base no mercado faturado. Se a gente tivesse que fazer alguma hipótese de inadimplência, o valor da bandeira seria maior. Então, não há ganho nesse sentido e existe já regra regulatória adequada para o tratamento da inadimplência e é por meio dos processos de revisão e reajuste tarifário no âmbito da parcela B. Assim, concordo com o aprimoramento proposto pela SGT para o cálculo da receita ser arbitrada pela NEL, caso a distribuidora não informe no prazo estipulado ou quanto a informação informada foi considerada inconsistente, a proposta captura melhor as particularidades envolvidas no faturamento dos consumidores de alta e baixa tensão. Por fim, em relação à gestão da conta, o decreto 8.041, determina que os custos administrativos financeiros e os encargos tributários incurridos pela CCE na gestão e na liquidação da conta centralizadora deverão ser considerados na definição dos valores das bandeiras tarifárias conforme a regulação da ANEL. Para trânsito propõe-se que os custos administrativos e financeiros anuais sejam apresentados pela CCE sujeito à aprovação e fiscalização da ANEL e que o custo aprovado a cada ano seja considerado no primeiro repasse pensal da conta no respectivo ano. Isso porque as coberturas dos custos administrativos e financeiros da CCE dependem da aplicação dos adicionais da bandeira tarifária. Em relação à campanha, fica preservada a obrigação de que as distribuidoras devem realizar a campanha publicitária para esclarecer aos consumidores de sua área de concessão sobre o funcionamento do mecanismo de bandeiras tarifárias e conscientizá-los sobre o uso eficiente da energia elétrica com início não posterior a 2 de março de 2015. Também fica preservada a possibilidade de utilizar recursos de eficiência energética e de realizar as campanhas por meio da associação representativa. Cumprir ressaltar ainda que as bandeiras tarifárias são um sistema que sinaliza aos consumidores os custos reais de geração de energia elétrica. O funcionamento é simples, as cores das bandeiras verde, amarela ou vermelha indicam se a energia custará mais ou menos em função das condições de geração de eletricidade vigentes no mês. Com as bandeiras na conta de luz fica mais transparente e o consumidor passa a usar a energia elétrica de forma consciente. aqui eu queria fazer também em função das contribuições que a gente recebeu só uma parte. O consumidor que lê na conta ele vai ver a bandeira essa bandeira se refere ao mês passado então a conta que vai a bandeira que aparece na conta é a bandeira do consumo já realizado. Agora no site da ANEL no site da ABRAD no site das distribuidoras é informada a bandeira que vai vigir. então a partir de hoje inclusive já vai ser divulgada a bandeira que vige no mês seguinte já está divulgada. Então o consumidor e a campanha publicitária é preciso informar isso para ele poder reagir ele tem que também estar atento às informações que vão ser vinculadas no site da ANEL. Outro ponto importante é que o esforço de redução de consumo ele tem que ser coletivo a bandeira não é individual a bandeira é o custo de geração sistêmico. então um consumidor ele não vai ele sair da bandeira vermelha para amarela em função do consumo exclusivo dele mas é importante perceber que é possível um consumo sistêmico reduzindo gerar o efeito então pretendido. Então é um um sinal de mercado sistêmico não individual não é um prêmio pela redução de consumo é uma informação de um custo que já existe e que o consumidor tem condições de reagir seja no sentido de reduzir o consumo porque a conta permanece igual seja no sentido de reduzir a bandeira se todos os consumidores adotarem comportamento semelhante. Então as bandeiras elas não interferem nos itens passíveis de repasse tarifário ela na verdade ela extrai esses itens da forma do reajuste e da revisão e dão um tratamento diferenciado de modo que ele só existe se de fato ocorrer o reajuste tarifário é fixado então com bandeira sempre verde e o custo da bandeira amarela e vermelha ele só é repassado no evento real de aumento de custo de geração de energia elétrica. Então do expor-se considerando que consta no processo 48500 000484 de 2015 de 79 voto por homologar a minuta de resolução normativa e anexo que aprova o submódulo do PRORED relativo às bandeiras tarifárias bem como a alteração das faixas de acionamento e dos adicionais de bandeira amarela e vermelha e da outras providências conforme o tratado neste voto e na nota técnica número 34 da SGT. Determinar que as decidoras de energia elétrica que os descontos previstos no artigo 1 do decreto 7891 deixem de ser aplicados sobre os adicionais de bandeiras tarifárias a partir de 1º de março de 2015 com a vigência do novo sistema de bandeiras tarifárias e 2. desenvolve o implemento de campanhas com o objetivo de esclarecer aos consumidores de sua área de concessão sobre o funcionamento do mecanismo de bandeiras tarifárias e conscientizá-los sobre o uso eficiente da energia elétrica com início até 1º de março de 2015. Aqui no voto eu falei 2 de março a gente é 2 então só o dispositivo está errado é 2 de março a cobrança a não cobrança do desconto é 1º de março sim para fechar o mês mas a a campanha é dia 2 determinar a CCE o envio até 31 de março de propósito de regra de comercialização anel para que os efeitos do resultado do mercado de curto prazo bem como a alocação do excedente financeiro para alívio e disposições sejam transferidos para contabilizações das distribuidoras e a operacionalização deverá ser realizada via mecanismo auxiliar de cálculo até a implementação desse critério das regras de comercialização é o voto em discussão é talvez só também destacar alguns pontos que o próprio relator já destacou ao longo da leitura do voto mas até porque em função da bandeira já está vigente desde 1º de janeiro deste ano e até da abertura da audiência pública eu acho que algumas compreensões assim distorcidas eu acho que é oportuno reforçar os pontos o primeiro é isso que o doutor Tiago já destacou que a bandeira ela não é individual por consumidor a bandeira é para o sistema cada consumidor é informado da bandeira vigente naquele mês para todo o sistema interligado nacional e é claro que a contribuição dele no sentido do uso consciente e reajacional de preço tem um efeito direto na conta dele não de alterar a bandeira mas na dele porque ele pode ter um consumo mais consciente portanto reduzindo o seu consumo isso reflete evidentemente na conta agora não é capaz de alterar a bandeira porque a bandeira não altera só a dele mas contribui no todo para uma possível alteração da situação em termos do equilíbrio da questão do custo de geração e nesse sentido a bandeira nos meses seguintes pode realmente evoluir para uma bandeira amarela ou até verde então ele contribui de uma maneira indireta para vamos dizer assim para a questão da geração do custo de geração ele essa ação dele essa reação dele contribui para o valor da conta de energia dele mas não é capaz de individualmente alterar a bandeira porque não é essa lógica não é uma bandeira por cada consumidor o outro que foi também uma compreensão em alguma medida não correta é que estaríamos então com essa alteração da bandeira aumentando a conta de energia elétrica em 80% evidentemente que não é isso nós estamos falando de uma alteração nessa ordem de grandeza na bandeira tarifária que não é tarifa a bandeira tarifária como foi explicado ela é uma forma de repercutir a parte do vamos dizer assim a parte variável do custo da energia elétrica pela dinâmica muito mais própria porque no processo tarifário até na revisão que vamos deliberar na sequência a gente mantém a bandeira como foi explicada verde e o que diz respeito ao custo variável da geração ele migra para a bandeira tarifária então ela poderá ela vai refletir se poderá ao longo do ano ser alterada de vermelha para amarela para verde ou no sentido contrário essa dinâmica é muito mais apropriada que seja tratada na bandeira mas não há o que se falar num aumento no valor da energia elétrica de 80 e tantos por cento evidentemente que não é verdade ela aumenta a bandeira que representa no valor final da energia elétrica estando sob bandeira vermelha um percentual pequeno e a outra questão que eu acho que essa dúvida que a bandeira quem consome até 100 não paga a bandeira não nós apenas usamos em alguns momentos uma referência de 100 kWh que corresponde a um determinado valor de bandeira mas todos os consumidores pagam a bandeira tarifária e paga proporcional ao consumo então se o consumo dele for 50 kWh ele vai pagar se for 100 vai pagar 150 ele vai sempre pagar a bandeira que estiver vigente naquele mês mas ele paga proporcional ao consumo então essa também é uma questão que talvez esse esclarecimento seja oportuno ainda em relação a esclarecimento a bandeira ela compõe de certa maneira o preço da energia e por conta disso incide tributo especialmente o CMS dependendo da regra do fisco estadual isso acaba sendo representado na conta não apartado então alguns consumidores podem ver o valor lá de 55 e outros vão ver um valor um pouco maior é só uma forma de apresentação a gente talvez as distribuidoras em que o fisco estadual trabalhe desse jeito talvez vão fazer um esforço adicional de divulgação inclusive para evitar reclamações no call center porque o pessoal vai ver o valor de 55 na deliberação da ANEL e não vai ver isso refletido na conta eu acho que a maior parte dos estudos não é assim está apartado mas é possível que isso ocorra e aí é só uma questão de esclarecimento também é verdade Tiago eu acho assim então colocando de outra forma mas o mesmo esclarecimento que você já fez é claramente o valor que nós estamos definindo de bandeira não contém os tributos como não contém tributo as tarifas tributo incidente sobre receita no caso CMS e PIS COFINS então não faz parte do valor da tarifa nem da bandeira os tributos evidente que a empresa tem que acrescentar os tributos que incidem sobre tarifa e sobre bandeira aí como uma regra tributária no âmbito do CMS de cada estado ele pode ter regras diferenciadas como o Tiago colocou da forma de inserir o tributo no valor da energia elétrica mas o fato é que a bandeira é a mesma para todo mundo agora a bandeira com o tributo como a tarifa com o tributo ela é diferente estado para o estado porque depende da forma de cobrar e da alíquota do tributo mas eu acho que era esse ponto que eu achava oportuno também complementar e o que então está claro aqui no relato do Dr. Thiago que bastante contribuições e bem-vindas foram aportadas dessa audiência foram analisadas boa parte incorporada enfim mas enriqueceu muito o nosso trabalho mas o vamos dizer assim por uma coincidência todos os efeitos para mais e para menos levaram um valor muito próximo do que já tinha sido proposto na abertura da audiência portanto os valores que foram propostos na abertura da audiência não alteram então aqui nós estamos reafirmando os valores que foram colocados na abertura da audiência pública ok em votação eu voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator e proclamo então que a diretoria decidiu por homologar a resolução que aprova o submodo do PRORET relativo a bandeira tarifária bem como alteração das faixas de acionamento e dos adicionais de bandeiras amarela e vermelha e das outras providências conforme tratado nesse voto e na nota técnica 34 e também determinar as distribuidoras de energia elétrica que em os descontos previstos no artigo primeiro do decreto 7.891 de 2013 deixem de ser aplicados sobre adicionais das bandeiras tarifárias a partir 2 de março de 2015 com a vigência do novo sistema de bandeira tarifária e desenvolva implemente campanhas com o objeto de estabelecer de esclarecer os consumidores de sua área de concessão sobre o funcionamento do mecanismo de bandeira tarifária e conscientizá-lo sobre o uso eficiente da energia elétrica com o início também para 2 de março de 2015 determinar a CCE o envio até 31 de março de 2015 de proposta de regra de comercialização anel para que os efeitos do resultado do mercado de curto prazo bem como da alocação da excedente financeira para alívio da disposição sejam transferidos para a contabilização das distribuidoras e a operacionalização deverá ser realizada via mecanismo auxiliar de cal até a implementação desse critério de regras de comercialização próximo item um item do mercado